Que diabo é isso, Tonho? Isso aqui toca música. Vou ganhar uma gana com essa máquina aí que vai ver. Porque é novidade. Vamos ver puta nova? Nunca fica parada, tem cliente toda hora. Botei 10 a mais. É, covela artística. Traça um presentinho. Primeiro você tem que se vestir. Vamos dançar? Gringa! Pra onde você quer fugir? Me diz que eu te levo. Benécia. Ele tem que personar-me. Ele já te perdoou, gringa. Não posso dizer nada sem resolver. Vamos pra São Paulo. E onde é que a gente vai arranjar dinheiro pra chegar em São Paulo? Pede pro teu pai. Diz pra ele que você quer estudar em São Paulo. A vena já não diz mais coisa com coisa. A gringa abriu a porta pra todas nós aqui. Eu jurei que eu ia levar ela pra Veneza. Eu também jurei. Você não precisa ficar chorando por causa disso. Eu tô chorando por mim. Tô chorando pela gringa. Pela Jesus. Eu tô chorando por nós, Tonho. Já sei como é que eu vou levar a gringa pra Veneza. É mais forte que eu que me vira. Meu credo e meu signo. Vai viajar também? Vou, Gringa. Você vai em busca do passado. E eu do futuro. Me aferro a este amor. Amém